Então, quem quer ver uma batalha muito louca, grita o quê? FUNKER! Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer E se você ama o hip-hop, levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vê no wow, 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 wow Mata ele, caralho Mata ele, caralho Gramadão, caralho Pô, 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 rá E mais em 3, 2, 1, rima Agora eu vou lembrando, espancando esses mano Que agora tô atravessando isso que eu falo mesmo agora pra lembrar Tô pisando na cabeça, mano, melhor se orientar Melhor se orientar, eu vou te matar Liga só nesse beat que agora eu vou matar Vai bater em mim, esse eu proceder Se você me alcançar, quero ver você bater Ah, fala sério, tá ligado, né, meu mano? Já chego porra e mudando, não sou o cara que dá o tiro nas costas Sério, o que cês diz pessoas com essa bosta, esses versos? Cê tá ligado que eu vou matar? Ramon, já chega aqui, meu mano, só pra desenrolar Aê, Ramon, cê desperdiça o meu tempo Há muito tempo, por isso que agora, mano, eu conto com o meu tempo Isso que eu faço mesmo agora pra lembrar Quando eu te alcançar, na verdade, eu já passei, é só voltar Ah, Zingo, a brisa do vento Ele é tão ruim que rimou tempo com tempo com tempo Sabe, parceiro, que eu vou comentar Aprende a rimar, depois você vem me ensinar Tempo com tempo com tempo Os dois fracos sem talento Cê tá ligado que cê tá tomando no centro De lá pra cá, desde o Seju Tá ligado novamente, você vai tomando Isso que cê fala mesmo, agora eu vou lembrar De ele só serve pra mandar tomar no meio do orifício Essa é a diferença aqui, agora eu vou lembrar Tô mais consciência que assim cê vai te ajudar Sabe, irmão, que eu vou te dizer Até ele teve que gritar pra você, até ele ia bem Mas sabe, aí na tela Ele só ganha porque ele puxar o saco da plateia De novo, tá ligado Como assim rima que você é, meu mano Você é MC ou nessa porra cê é jurado? É fracassado Na verdade eu nem lembrava do NS Fodp Porque o meu rival é o Ramond de anos atrás Foda assim, eu faço o vino Esse cara tá falando, eu tô falando do Ramondino Mas sabe, parceiro, eu vou falar Vem na competição de músico pra ver se você vai ganhar Cê tá ligado, você não aguenta Igual o Ramondino, Carlos 360 Natalmente tá ligado, pode pá Meu mano, o Enzo, sai pra lá Achei que essa era a terceira que eu ia passar Aí, essa já era a quarta Aí, rapaziada, barulho pra essa batalha Aí, vamos começar por quem começou aqui, ó JD, por quem começou Pra quem terminou o barulho, pra quem curtiu as rimas do meu mano JD Barulho pra quem curtiu as rimas do mano Dom Ramon NS Aí, pra mim deu o Ramon, vou puxar de novo mais uma vez JD Ramon NS Aí, eu vou tirar o Ramon e vou tirar a votação do 6-2 Demorou? Não, vou tirar o Ramon e daí eu tiro o 6-2 Os dois não gritam, é isso mesmo Então é isso mesmo? Fechou Aí, rapaziada Era um double three, saiu um Agora a gente vai fazer a semifinal Quando os passarinhos cantar As grades vai derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quando os leões rugem até as hienas Vai correr, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem no uu 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 Mata ele, carai Mata ele, carai Gramadão, carai Gramadão, carai Uu Uu Pô, pô, rá Tá ligado? Sabe nem meu mano que eu já chego aqui rimando Mandando papo sabe que eu vou diversificando Cê tá aí pra mim encarando Cê sabe que já chegou aí se enrolando Rimas em 3, 2, 1 Rima Eu tô te encarando, mano, que olho pro meio do oponente Cê sabe, parceiro, a rima fica na mente Cê sabe, parceiro, na improvisação Porque se eu tivesse com medo eu estaria olhando pro chão Então olha pro chão aí, porque cê é baixinho Bagulho é louco, cê é um passagem fora do ninho Cê tá pensando o que, rapaz? Cê sabe, pode ir pra Mano, se fosse cara feia, cê ia ganhar Cala a boca Mano, cê sabe, improvisação Se fosse cara feia, cê tá aqui, é o campeão Mas sabe, parceiro, o contra a minha toma pau Campeão de cara feia, campeão é mundial Uuuh Falou a mesma coisa que eu falei Tá ligado, meu mano, então vai lá, estuda mais Cê sabe, né, parceiro, cê tem que provar que é capaz Sabe, né, meu mano, nós já te batem forte Ficou aí campanando o cordão, cada um canta a sorte Rimas em 3, 2, 1, rima Cê sabe, parceiro, mano, essa é a via Nonotei pro seu cordão, nonotei bijuteria Cê sabe, meu parceiro, eu vou comentar Mais uma vez o meu bolete, vou ter que mostrar Tá ligado, sabe que agora já chego mandando papo verdadeiro Além de uma coisa de você ser jurado Meu mano, percebi que cê é um bom joalheiro Um bom joalheiro, eu vou comentar Sabe, meu parceiro, que eu vou te atacar Eu sou jurado, esse é o telo Batalhou comigo, já tomou cartão amarelo Muito barulho pra essa batalha Barulho de quem começou, pra quem terminou Barulho pra Dom Ramon Diferentemente, barulho pra NS Tem que confirmar? NS 1x0 então, rapaziada Mas tudo que vai Tá aí vendo o ou, 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 ou até ele caralho Até ele caralho, mandou o caralho, mandou o caralho Pô, 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 rá Sabe, parceiro, que agora, mano, eu vou até te matar Se esse cara vir comigo, mano, eu vou gastar Para se recebe, parceiro, meu mano Esse cara aqui, ele nunca tem vinho Mando o Esté, eu acho que até vou zoar Diga, disse, mas ele gosta de filhinho Ah, ele gosta de filhinho, aí você cai Você vai gastar o dinheiro do seu papai E se você tá falando, meu mano Sabe que agora eu vou te matando Sabe que você já tá se perdendo O Ramon que já chega aqui te falando Calabonza, parceiro, você é talha Meu pai nem paga pensão Ele vai me dar dinheiro pra batalha Você sabe, mano Esse é o proceder Vai lá, cobra ele Que eu tô precisando comprar algo pra comer Tá ligado, meu mano, eu vou te falar Agora, meu mano, o menorzinho quer vir se vitimizar Sabe, meu mano, agora Eu falo agora, minha mãe é solteira Eu já tive a mesma história no teu lugar É curar a faxineira Mãe, sabe, parceiro, agora eu vou matar Esse cara é fraco, é quem vai improvisar Tô me vitimizando Essa daqui é o baque Não tô me vitizando Eu tô apenas falando a realidade Fala a tua realidade igual de outros brasileiros Você tá ligado, meu mano, você tem que abrir o olho primeiro Sabe que eu vou te falar Sabe, meu mano, essa que é trilha Você não sabe da minha história Meu coroa tinha logo pra família Legal E mais em 3, 2, 1 E mais Eu acho o meu irmão Que ele é um cuzão Não tem feito pra cuidar de um E vai encontrar outra lá no chão Você sabe, parceiro Esse é o quilo Ele vai procurar lá no chão E achou Esse filho Achou esse filho Tá ligado ou vacilão Eu é o quadafusão Eu posso falar Você não tá ligado Você não sabe, meu mano, qualquer dor Só que, parceiro, eu não vou ficar me lamentando Eu tô chorando pela minha dor Barulho, peça, batalha Muito barulho, peça, batalha De quem começou Pra quem terminou Barulho pra quem curtiu as rimas do NS Diferentemente Barulho pra quem curtiu as rimas do Dom Ramão Caralho, semifinal, caralho NS Dom Ramão